Meio dia em ponto, gostei desse retorno, pode pintar, ótimo. Meio dia em ponto, uma ótima tarde para você que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. Vamos lá minha gente, vamos trazer mais ronda policial do programa. Dois homens suspeitos de assalto morreram depois de uma perseguição na rodovia M010. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Mariana Rocha, que traz as informações e é ela que a gente acompanha agora aqui na tela do programa. Mariana. Segundo a polícia, os dois homens ainda não identificados tinham aparentemente 25 anos de idade e fugiam em alta velocidade de uma perseguição quando colidiram com a cerca de uma fazenda no quilômetro 59 da rodovia M010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara. A polícia afirma ainda que eles eram assaltantes, teriam roubado uma moto no município de Rio Preto da Eva. Logo após a colisão, eles morreram. O Instituto Médico Legal removeu os corpos e o caso é investigado pela polícia do município de Rio Preto da Eva. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. Infelizmente, é isso que acontece. Morreram porque estavam fugindo depois de um assalto. Infelizmente, não estavam fazendo coisa boa, né? Infelizmente. Doze horas e um minuto e não foi só esses dois que morreram, não. A gente vai trazer também mais outras duas mortes depois de uma perseguição policial. O carro em que essas duas pessoas que morreram estava, ficou destruído. Outras duas também ficaram feridas e foram atendidas nos hospitais da cidade. É mais um destaque de polícia que a gente coloca agora na tela com o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, um homem e uma mulher morreram depois que o veículo em que eles estavam capotar aqui na Avenida Santos Dumont próximo ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste de Manaus, na madrugada desta terça-feira. Segundo a polícia militar, o casal ainda não identificado é suspeito de assalto e teria trocado tiros durante fuga. Dois homens ficaram feridos e seguiram para hospitais. De acordo com a PM, que recebeu a informação de que um carro modelo Etius de cor prata tinha sido roubado minutos antes no centro da capital. O veículo estaria sendo usado para a realização de roubos na Zona Norte de Manaus. Os policiais avistaram o veículo e realizaram um cerco. Durante a abordagem, teve troca de tiros entre os policiais e os suspeitos. O condutor do veículo perdeu o controle e vindo a capotar por diversas vezes. Um infrator foi conduzido ao hospital 28 de agosto e o outro ao pronto-socorro João Lúcio, ambos levados pelo SAMU. Ainda de acordo com a PM, o corpo de bombeiros foi acionado para a retirada do casal que ficou preso nas ferragens e morreu no local. Uma árvore e uma placa foram atingidos pelo veículo. Um revólver calibre .38 foi apreendido com suspeitos após a abordagem. Segundo o Instituto Médico Legal, o casal tem entre 20 e 25 anos e a causa da morte foi anemia aguda, hemorrágica e traumatismo toráxico. Eu volto com você no estúdio. Traumatismo toráxico. Acho que ele morreu de hemorragia interna, né? Deve ter sido mais ou menos isso. São 12 horas e 3 minutos. Aí o Ruth me pergunta aqui, e agora o dono do veículo? Veículo, prejuízo, fica no prejuízo. Se não tiver seguro, não vai ter como reaver o veículo dele, que o veículo dele foi completamente destruído. E infelizmente quem fica no prejuízo é o dono do veículo. 12 horas e 3 minutos. Vamos trazer informações lá de Parintins, Tadeu de Souza vai trazer notícias pra gente de Parintins. Lá também teve ronda policial, viu? E é ele que vai trazer os atéis pra gente, direto do estúdio do Agora Parintins, lá em Parintins, que vai ao ar logo depois que acaba aqui o nosso Agora. Tadeu de Souza aqui na tela, Tadeu. Amigos do programa da comunidade, o nosso destaque aqui na ilha Tubirabarana é de polícia. Arrombamento na cidade, em todas as zonas da cidade estão acontecendo arrombamentos. Nesta madrugada, esta residência, anexa ao restaurante da cidade, de um empresário que é o dono do restaurante, foi arrombada. A reportagem está na tela do Agora. Uma onda de arrombamentos, assustos parintinenses. Na madrugada de hoje, ladrões entraram na residência do empresário Pablo Ferreira Seixas e fizeram a limpa. Os ladrões entraram pela parte de trás da residência. Segundo o empresário, o prejuízo ultrapassa a casa dos 3 mil reais. Saí ontem à noite, volta das 11 e meia, até 11 e meia, meia-noite para deixar minha funcionária na casa dela. Saí, encostei o portão, minha esposa estava com meu filho dormindo na rede. Fechei meu computador com minha carteira em cima, meu computador estava carregando em cima da minha cama, voltasse para me estudar. Cheguei em casa, que eu entrei, eu abri a porta lá no quarto, tem gente de volta. Eu achei que minha mulher tivesse guardado o computador que era para que ela vinha deitar comigo. Chamei ela, falei, não, não sei. Comecei a procurar, procurar, não achei. Fui na polícia, o quartel aqui bem pertinho. Você ainda achou as pegadas do vagabundo? Sem vergonha, cara. Levaram, levaram meu computador, levaram minha carteira, meu dinheiro, meus documentos, meus cartões, tudo, cara. É aquilo que eu falei ontem, nós precisamos urgentemente revitalizar a polícia. A polícia civil, temos pouquíssimos investigadores. Nós precisamos ter a polícia militar com gasolina suficiente para agir aqui na cidade de Parintins. E um policial militar foi espancado e está em coma em Manaus. Ele é filho de Parintins. A reportagem está na tela do Agora. Em Maués, o soldado da polícia militar, Marcos Guerreiro, foi violentamente espancado por três elementos que o cercaram dentro de uma casa de show, na terra do Guaraná. O PM é natural de Parintins e estava servindo em Maués. Seu estado de saúde é considerado grave. Segundo informações do comando local da PM, ele sofreu traumatismo craniano e afundamento em parte do rosto. Até o presente momento, nenhum dos três agressores foi preso. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. A gente espera francamente que o policial se recupere e que possa reconhecer que foram esses safados, sem vergonha, cabras sem vergonha, que acabaram ferindo ele gravemente, teve afundamento do rosto, ou seja, quebrou os ossos do rosto dele. E a gente espera, os ossos do rosto dele, e a gente espera que ele se recupere o mais rápido possível, para poder dar testemunha de quem foi que fez essa violência, essa agressividade contra ele. São 12 horas e 6 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Vamos voltar ao vivo lá para o Manoa, onde o Bruno Fonseca traz informações para a gente sobre uma obra inacabada. Sabe quando toda a população acha que vai resolver o problema? Infelizmente, não resolveu e ainda cria outro, porque é isso que a obra faz, a obra cria problema. 12 horas e 6 minutos, Bruno, me conta aí, Bruno, a história. Está afogado na cadeira de macarrão, né, Bruno? Márcia, boa tarde. Nesse horário, muita gente já almoçou, né, e depois do almoço vai dar uma descansada numa rede, ou então na frente de casa, e pensando nos problemas que tem para resolver no dia a dia, dentro da própria casa. Só que, na maioria das comunidades, existem os problemas da rua, os problemas que eles enfrentam, e nós viemos até aqui no Manoa, na Zona Norte de Manaus, para acompanhar mais um caso, mais um problema de falta de estrutura na comunidade. Nós estamos aqui, ó, vendo a rua 37, 37, onde a gente está vendo aí, ó, essa criança passando agora na ponte. A rua 37, ela é estruturada até lá em cima do Manoa, mas chegou aqui, a rua acaba. Aí vem aqui um engarapé, né, um braço do engarapé do passarinho. E essa ponte, Márcia, aliás, a gente está vendo aí, né, como é que é a estrutura aqui, não tem hip-rap, não tem um serviço de tubulação de esgoto favorável para a comunidade. Nós estamos vendo aqui a ponte, essa ponte aqui, ela já foi mais estruturada. Só que, segundo os moradores, a Secretaria de Infraestrutura veio até aqui, destruiu a ponte, e não refizeram, mas os moradores precisavam da ponte, então eles tiveram que fazer com os próprios recursos essa ponte que liga a rua 37 para a rua Carajás, onde nós estamos agora. A gente vai começar aqui com a Valquíria. Valquíria, tu mora aqui há sete anos, boa tarde, e sempre foi desse jeito, né? Sempre foi. Já foi menos estruturada até, mas foi derrubada a ponte com o objetivo de construir uma mais estruturada, porém, nada foi feito. E nós moradores nos reunimos, fizemos um mutirão, e foi construída essa ponte que vocês estão vendo aí. Com agora, com a obra que começou, iniciou, a máquina veio, e houve a promessa que seria feita uma nova ponte, mas aqui estamos, temos dificuldade, temos pessoas aqui, como o senhor que está aqui, o senhor Afonso, tem dificuldade, que faz fisioterapia, mas tem que passar por essa ponte. Passamos todas as manhãs aqui com crianças para a escola, correndo risco. Aqui mesmo na rua, já houve crianças que caíram dentro desse garapé, onde corre o esgoto. Então, assim, é complicado. Precisamos de um apoio verdadeiro da nossa autoridade competente, né? Que possam nos ajudar. Tá certo. Muito obrigado, Valkyria. Ela que mora aqui há sete anos e está reivindicando o direito dela. O senhor passa aqui diariamente também? Passo. Eu moro aqui há 35 anos e vou para terapia cinco, três dias na semana, e passo por cima dessa ponte acompanhada do meu filho, e nada é a ponte apontar. É perigoso para cair? Eu sei como é que é dificultoso. A gente vem aqui, Anderson, você agora de casa. A gente está vendo aqui essa venda, né, que fica aqui na esquina da Carajás. Como é que é o seu nome? Francisco. O senhor Francisco mora aqui há quanto tempo e trabalha há quanto tempo aqui? Tenho 22 anos que moro aqui nesse bairro. 22 anos. A gente vai entrar aqui agora na casa do seu Francisco. Vamos entrar aqui, ó. Aqui é a venda, tem até o videogame. Alô, Gisele, olha aqui, ó. Oi, Raidug, hein? Raidug, eu brincava muito disso. Olha só, tudo bem, gente? Boa tarde. A gente está entrando agora aqui na casa dele. Oi, Raidug. Pois é, aí eu falei para eles que eles passassem devagar com a máquina, só que eles passam com muita velocidade, trupetando aí direto a máquina, aí começou o rachamento da minha casa. E eu vou querer tomar providência por causa disso, por causa da minha casa era toda ajeitadinha, toda perfeita. E está em tempo do meu banheiro também. Aqui, a gente vai entrar aqui no banheiro, ó. Vamos abrir aqui a porta. O banheiro também está com perigo de zabarro. Olha ali, ó. Mostra aqui nas imagens de Anderson Tavares entrando na casa do comunitário aqui do Manoa, na zona norte de Manaus. Olha em cima aí, ó, como é que está. Muito complicado realmente. As pessoas reivindicando os direitos dela aqui, Márcia. Nós estamos ao vivo. E olha só, a gente vai mostrar aqui, ó. Vem aqui, Anderson. A gente está vendo ali que tem uma equipe da Seminf descansando nesse momento. Eles estão trabalhando nessa primeira parte só, Márcia. A gente está vendo ali que estão, está tendo uma construção, né, do hip-hop ali. Só que, segundo os moradores, eles vão parar por aí. Mas essa é a reivindicação deles. A gente vai agora... Muito obrigado, viu, Francisco, por nos receber aqui. O que é isso aqui? É um baixo assinado da comunidade. Vem aqui, Anderson. A gente está saindo agora ao vivo. Para você que está em casa e entender, nós estamos no Manoa, na zona norte de Manaus, na rua Carajás, com a 37, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar essa situação por mais de oito anos. A ponte não foi construída. Os próprios moradores fizeram essa ponte. E aqui tem um abaixo assinado. Sobre o quê? Sobre a ponte que a gente está reivindicando a ponte. Todo mundo aqui está me apoiando a gente, por causa de muita gente que passa por aqui, ó. Tudo isso aqui é baixo assinado. Então, quando o secretário de obra veio aí nessa outra rua, eu trouxe ele aqui... Para mostrar o problema. Para mostrar o problema. E ele falou que era para fazer a ponte e fazer o hip-hop. Só que os caras não estão concluindo o serviço. O certo é para concluir o serviço. Para concluir o serviço, o baixo assinado está feito e foi mostrado ali para o secretário. A gente vai tentar atravessar a ponte aqui. O baixinho está atravessando aí. Cuidado, hein, baixinho. Não vai cair com a câmera, baixinho. Olha aí, ó. A gente está aqui, ó. No meio da ponte, Márcia. A ponte balança. A ponte balança. E olha só que é perigoso, né, senhor? A criança passar aqui. Todas as pessoas que precisam vir da Carajás para 37 para pegar o ônibus lá em cima. Cuidado, cuidado. Olha aí. A gente está vendo aqui, ó, que é realmente perigoso. Uma pedra foi colocada aqui, ó, Márcia, para dar o acesso para subir na ponte é realmente perigoso. A dona Tânia Mara, é isso, né? Tânia Maria procurou a nossa equipe de reportagem, falou com a nossa produção, falou com a Vanessa, falou com a Ingrid e reivindicou, né? Com certeza, porque isso não pode ficar assim, né? Isso é uma coisa que está destruindo aqui, olha, a frente da nossa casa, né? Não pode ser assim. A pessoa tem que ter consciência que ninguém é melhor do que ninguém. Se aquele lado lá tem, por que que não tem, né? Então tem rapaz deficiente, tem o senhor também, né? Tem a minha neta que passa essa gordinha, bonitinha, lindinha, passa aqui todo dia. O meu genro caiu ali, ó, então ele bateu a coluna, né? Então precisa ser feito um serviço urgente. Com certeza, né? Porque a polícia veio aqui, olha o carro do meu genro que fizeram lá com o carro dele, né? Arrastou, né? Tudo, saiu revistando tudo. Não pode ser na marra, não pode ser assim, né? Olha a casa da vizinha, a situação dela. Tá certo, obrigado. Obrigado. Olha só, a gente está vendo aqui, ó, o serviço, Márcia, pra gente, pra você que está em casa ver também. Olha só como é que está a situação aqui. Essa casa aqui, a maioria das casas já estão em risco. Olha só, essa senhora mora ali, ó. Então é realmente perigoso pra ela, pra ela conviver com esse problema. Ela está descendo ali, vai falar com a gente rapidamente, que nós estamos ao vivo pra toda Manaus, aqui no programa da comunidade, mostrando a realidade dessas pessoas que moram e convivem com esse problema. Como é que a senhora dorme toda noite, já pensando aí, né, no perigo? Pensando em cair, que eu quero desabar, porque a casa está virada assim, né? E eu quero que eles venham a gente estar e sair. E porque eu tenho dois filhos pequenos, né, aí não dá não, né? Está em perigo, minha casa está na área de risco. É só isso que eu quero mesmo. Então, muito obrigado. Então, vai lá dentro, dá uma olhada lá. Tá bom. É mesmo, é perigoso. Então, pra gente encerrar, vamos lá, então, baixinho, pegar esse desafio aqui da comunidade, da comunitária que mora aqui, ó. Ela vai mostrar agora pra gente encerrar a nossa entrada aqui da Rua 37. Vamos aqui, então, Anderson, olha aqui, ó. A gente vai subir aqui, Márcia. Vamos lá, tem gato aqui. O cadastro desamarrou, mas depois a gente amarra. Olha aqui, vamos lá, então, subindo aqui, ó. É dificultoso, realmente. Olha só, vamos entrando aqui. E, cuidado aí, Anderson, cuidado aí, cuidado aí. Vamos entrando aqui, ó. Olha só, gente. Realmente, a situação é difícil. Olha só. Aqui está tudo solto. É difícil realmente de morar. Tem que ter cuidado pra não cair. As tábuas estão realmente em situação de risco, né? Estão podres. E olha só, a visão dela é essa aqui, ó, Márcia. A visão dela é essa. E os moradores aqui da Rua 37 do Manoa reivindicam. Eles querem estrutura. Eles precisam da ponte. Aí eu volto com você no estúdio, Márcia, mostrando o verdadeiro problema dos moradores aqui do Manoa, na Zona Norte de Manaus. Bruno, segura essa imagem. Parou agora. Obrigada, Bruno. Segura essa imagem aí, porque a Semif respondeu pra gente. E a Semif disse que está terminando essa ponte pra fazer... Vai fazer esse rip-rap. Você tá vendo ali, ó, os saquinhos ali, ó? Eles estão terminando esse rip-rap pra poder concluir a ponte que está sendo feita. Então a obra está em andamento. E a previsão... Deu previsão, diretor, de quando vai terminar essa obra? Deu previsão? Não, mas tá no trabalho. Tá em andamento a obra. Ó, você tá vendo aí a imagem, mas não tem ninguém trabalhando. Aí eu queria saber se... O diretor tá dizendo que tá na hora do almoço lá, né? O pessoal come. Claro que come, tem que comer, né? Mas vamos ver se duas da tarde, duas que acabam a hora do almoço, hein? Vocês vão estar lá trabalhando. A Semif já disse que eles vão concluir essa obra e vão terminar essa ponte pra poder terminar essa infraestrutura pras pessoas. Aí essa ponte de madeira aí não vai mais ser necessária. Não vai ser... Eles vão fazer... O diretor tá dizendo que essa ponte de madeira aí também vai ser substituída. E vai ser feita uma outra ponte mais segura e digna pros moradores do Manoa. Obrigada, Bruno. Obrigada a todo mundo que participou aí dessa entrada do Bruno Fonseca lá do Manoa e que tá trazendo informação pra gente. Então você que tá aí do outro lado, olha, são 12 horas e 17 minutos. É nessa hora que eu vou ali dar uma dica. Presta atenção. Presta atenção, porque a dica é comigo. Vem cá, vem. Gente, olha só. Se você ou sua família sofre com sintomas da tosse com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um expectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui a irritação da garganta. E tem mais. Sedavan Xarope possui sabor agradável e não contém açúcar, sendo também indicado pra pessoas com diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, porque por isso age na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora você já sabe, pra acabar de vez com a tosse com o catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Sedavan. Dá o horário, diretor, aqui na tela, me dá o horário. São 12 horas e 19 minutos do próximo bloco. A gente vai trazer, infelizmente, a notícia da criança que estava desaparecida no Rio São Limões e foi encontrada morta. O velório dela está acontecendo, as despedidas dos familiares estão acontecendo agora e a gente vai trazer pra vocês informações. Ela tinha só seis aninhos e, infelizmente, acabou morrendo afogada. Destaque que a gente vai trazer já, já, depois do intervalo. Não sai daí, não. Destaque que a gente vai trazer já, já, depois do intervalo.